Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossa aula 20 do módulo 14, Jupyter Readgets E agora então a gente vai trabalhar num componente que eu havia mencionado na aula passada Que é o componente Password Aliás, a aula passada, pessoal, a gente falou aí sobre o Combo Box Que é bem legal, é uma espécie de menu suspenso onde você pode pesquisar as opções E é bem bacana para quando você tem muita opção dentro do menu Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui, aparece essa card, boom Vamos para a aula de hoje agora Pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui nesse componente Esse componente aqui é bem tranquilo, na verdade Só deixa eu pegar aqui o nosso import Para a gente poder import IPyWidgets as Widgets Então eu vou pegar aqui, pessoal, Widgets Password Então nessa password é o seguinte Velo 1, 2, 3 É uma password bem fraca, né? Por sinal, pessoal Não sugiro a ninguém usar essa password tão simples assim Nos placeholder É um texto Que aparece Para você dizer que o usuário tem que realizar Onde o usuário deve realizar uma ação, tá? Então é mais ou menos isso O placeholder E o description, pessoal É um campo Que vai nos permitir uma coisa interessante Que é Você ter o texto do lado Falando, olha, o que eu quero é que você digite ali do lado Certo? O que você tem que tomar cuidado nesse componente? A gente não recomenda o uso desse componente Porque ele não vai criptografar O que está sendo digitado E ele guarda o valor Toma cuidado com isso, hein? Ele guarda o valor disso numa variável Que qualquer um pode enxergar E pode ler o valor depois Tá? Então Isso aqui é mais assim Para dizer que Olha, tem um componente aqui Que você está testando Que pode permitir o uso de password e tal Mas Ele não é o mais adequado Para uma série de questões De segurança aqui, tá? Então Mas De qualquer forma Ele é interessante para você Desenvolver uma interface E para ver comportamentos Quando você tiver senha Ou Planejar e pensar Comportamentos do seu aplicativo Com o uso de senha, tá? Ah, está vendo? Ah, isso aqui é a senha, né, pessoal? Então Aquele problema que eu havia mencionado É o seguinte Eu posso perfeitamente Vim aqui, ó E Obter a senha Eu não preciso Enfim Eu não preciso Ter uma proteção maior Em relação Ao A A senha Eu consigo Pescar aqui o valor da senha Tá vendo? Eu digitei aqui Mas eu botei Pvelo E consegui puxar Consegui descobrir Qual que é o valor da senha ali, tá? Sempre aqui Isso aqui É na verdade É um text Né? É um campo É um componente text Só que na verdade Ele tem essa Essa cosmética aqui De você digitar, ó Vou digitar aqui, ó Senha Secreta Só para vocês verem Aqui, ó Senha secreta Então aqui Ele é um text É um componente text Que a gente já viu em aulas passadas Só que Você tem essa cosmética De não deixar Visível O que está sendo digitado Tá? É só isso De qualquer forma Isso aqui é uma string Que é o tipo mais geral Que ele Se você precisar converter Ou trabalhar depois com isso É mais simples Certo? Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir E compartilhar Para que mais pessoas Tenham acesso a esse conteúdo E na próxima aula Eu vou mostrar para vocês Pessoal É um componente Que serve para ajudar A organizar outros componentes Tá? Então São os componentes Hbox e Vbox E também tem um componente Que é um label Que é tipo um texto Que você pode acoplar Com os componentes Claro que esse label Parece muito com um description Na verdade Mas é uma opção a mais Que você tem aí De componente Que você pode precisar Ou pode utilizar Na hora de desenhar A sua interface Tá bom? Muito obrigado então, pessoal Espero vocês na próxima aula Tchau!